Olá, aventureiros! Hoje iremos apresentar um pouco a nossa Kombi. Ultimamente a gente não está mostrando muitos vídeos de dentro da Kombi, e sim das nossas viagens. Então hoje a gente vai mostrar a nossa cama, as cortinas e a iluminação. E nos próximos vídeos a gente vai mostrar o armário que a gente está montando na Kombi, toda a instalação elétrica dela, que é o Jean mesmo, que está fazendo, assim também como a cama foi ele que fez, os armários é ele que está fazendo. Eu estou ajudando a escolher os detalhes da Kombi, e agora quem vai assumir o vídeo é o Jean, porque é ele que vai mostrar, ele que vai explicar como ele fez a cama, e como a gente teve a ideia de montar nossas cortinas, e é isso. Eu vou começar mostrando como foi a construção da nossa cama, os detalhes dela. A nossa cama é do estilo rock'n'roll bed, ela é muito utilizada pelos combeiros. Toda essa estrutura aqui é de material reciclado. Nós conseguimos comprar isso aqui tudo no ferro velho, o que barateou muito o custo da construção dela. Um detalhe nela é esse compensado que nós usamos. Nós usamos o compensado de 10 milímetros, porém ele acabava arcando. Então quem for comprar, compre o mais espesso, e para resolver nós tivemos que colocar essa estrutura de metal aqui. Ela tem essa estrutura aqui, no final, e no encosto também tem. Aqui embaixo temos um baú, que dá para guardar bastante coisa. Esse já foi um detalhe desde a hora da construção, que a gente precisava usar esse espaço aqui, porque não faz sentido a gente perder espaço na Kombi. A Kombi já é pequena. Então todo o espaço tem que ser muito bem aproveitado. Essa parte aqui do baú, durante a viagem, nós utilizamos para guardar os nossos utensílios de cozinha, colocar roupa, colocar equipamentos, que nem aqui está o nosso tripé. É um espaço muito importante dentro da Kombi. Essa espuma aqui, a espuma é de densidade 33, e ela tem 8 centímetros de espessura. Nos atendeu muito bem. Vocês devem estar reparando que toda Kombi é verde. O pessoal muito pergunta se a gente é palmeirense, por causa dessa sempre verde e com branco. Mas não. Isso aqui é um detalhe que aconteceu. Quando eu fui comprar o tecido da cortina, eu comprei muito. Comprei o dobro do que deveria ser. Então eu aproveitei o tecido para fazer a forração do colchão. Só que para não ficar tudo verde, eu pedi para fazer esse detalhezinho em branco, para combinar com a cor da Kombi. E daí agora o pessoal fica perguntando se a gente é palmeirense. A montagem da cama, transformada do modo banco para o modo cama, é muito simples. É só puxar que ela deita com o encosto, transformando no modo cama. Para voltar também. É só pegar aqui o encosto, levantar, e empurrar para trás. Outro detalhe, na nossa cama, que difere muito desses kits que são comprados, é que normalmente o pessoal utiliza, os kits precisam de uma madeira aqui no fundo. A minha intenção já foi diferente. Eu não queria botar madeira. Até que então, no fundo da Kombi não tem madeira nenhuma. Só tem o tapete original, que é revestido. A estrutura do banco, está direto parafusada no local original da Kombi. Então, quando a gente precisar, voltar para o modo, voltar a ela original, a gente simplesmente tira a cama, e coloca os bancos originais, que tem tudo guardado. A estrutura do banco, ela tem apenas o desenho, baseado no modelo original. As medidas, foram tiradas, com o modelo que eu fiz inicialmente, de madeira, e com isso, eu consegui pegar exatamente, as medidas que eu precisava. Esse aqui é um ponto muito importante. Inicialmente, eu não criei, eu não tinha utilizado esse ponto, mas eu vi em várias estruturas, que o pessoal usava, mas, eu achei que não era necessário, e, não tinha colocado. Porém, quando eu sentava na ponta da cama, ela acabava, correndo para frente. Então, eu tive que fazer, eu utilizei uma barra roscada, que, me possibilita ter uma regulagem, exatamente do tamanho que eu preciso. ela faz o apoio entre essa parte frontal, e a parte de trás aqui, que daí, quando puxa para frente, ela vai travar. Normalmente, é utilizada uma madeira, como batente do encosto. E a nossa cama é diferente. Ela apoia em cima do compartimento do motor. Porque eu não gostei da ideia, de furar toda a lateral, todo o fundo da Kombi, para fazer isso. Então, eu apoiei em cima, e usei aquela parte, já com uma estrutura, no modo cama. Aqui, dá para ver a parte da, do encosto apoiado, em cima do, da estrutura do motor. Porém, para deixar nessa altura, deixar uma altura reta, eu tive que colocar mais umas madeiras, aqui embaixo. Porque, senão, ficava, um degrau ali. Então, agora, ficou tudo certo. O pessoal tem curiosidade, se é, se é confortável, dormir dentro da Kombi. Se não fica muito apertado, ou alguma coisa assim. Dá para ver que a cama, é bem espaçosa. Ela tem 1,60 de largura, por 1,80 de comprimento. A cortina, nós tentamos fazer, do modo, diferente do convencional. O pessoal utiliza sempre, barras de alumínio aqui. E eu tentei fazer diferente. Eu tentei usar, esses prendedores, que são de, de ônibus. E a cordinha também. Porque a minha intenção, era não furar ela. Então, eu colei tudo, com dupla face. Só que, com o tempo, acabou caindo. Eu precisei, parafusar, botei os parafusos, nas pontas, das partes compridas, e em toda a parte da volta. Faz a curva ali, eu precisei fazer a, fazer a fixação. As cortinas aqui, foram a minha mãe que fez. Ela, ela possui, velcro. Então, ela fecha bem. Ela, ela fica bem vedada. Normalmente, a, o pessoal reclama, que fica uma fresta, aqui, que acaba entrando luz. A nossa não. Como ela, é bem comprida, ela fica bem vedada. Aqui em cima, nós fizemos a fita de LED. O pessoal, normalmente, coloca aqui, coloca nesse sentido. Nós, como nós não temos a forração no teto, eu preferi colocar aqui, porque, essa, essa envergadura, acaba jogando a luz para dentro. Ela viria, ela ficaria uma luz indireta. Então, toda a volta, temos a, a iluminação, com fita de LED. Ela é do modelo RGB, 50-50. Então, conseguimos alterar as cores delas. Ela vem com controle. Ela tem várias funções. Não, foi muito forte. Ela fica, a gente consegue configurar ela, para ficar alternando a cor. No controle, tem a opção de desligar. Porém, a gente colocou um botão, aqui na lateral da Kombi, para ter mais fácil acesso. E caso, dê algum problema na fita, a gente pode desligar ela por aqui. Aqui tem um, eu troquei, botei um LED aqui dentro, para poder fazer a sinalização. Caso a, o, a fita de LED não acenda, a gente sabe realmente, se está funcionando, pelo menos, a iluminação ali. Toda essa instalação, vai ser mostrada, num outro vídeo, que eu irei mostrar, a parte elétrica. Porque tem muito, já tem bastante, alteração elétrica nela. E isso tudo, vai ficar para um próximo vídeo. Continue acompanhando, se inscreva aqui, para não perder o próximo vídeo. E se gostou do vídeo, curta aí. Caso tenha alguma dúvida, qualquer coisa, comenta aqui nos comentários, que daí a gente responde, o mais breve possível. Obrigado! Transcrição e Legendas Pedro Negri